A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, mano... Nada demais, mano... E eu acho que eu era fraco Por favor Por favor O Língue, o Língue, o Língue O Língue, o Língue, o Língue O Língue, quando nós treinamos Antes de começar o re-evento Você fez oitocentos e quatro Eu não lembro disso Eu lembro Quantos seriam que você vai fazer agora? Eu acho que no mínimo oitocentos Nossa senhora Quero só acabar com sua vida Quer o que? Quanto? 742 Não tem dano, hein, cara Aê! Aê! Eita! Tem dano, gente Tem dano, aê! Tem dano, gente 742 Tem dano Tem dano, aê! Tem dano, aê! Tem dano, tem dano Tem que ter sobrado no jogo Olha ele! Nossa! O que é isso? Ele vai me encontrar! Ele vai me encontrar! De novo, de novo! Eu que quero achar não, meu! Caralho! Não foi muito, cara! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Nossa senhora! Passou! Que é isso, Leandro? A próxima não dá! Cadê o próximo? Falaram que o palco é mais forte, hein? Foi bom! Não, foi não! Não, foi não! Cadê o palco? Cadê o palco? Voltou! 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 Qual que é a técnica que ele fez? É, mas tem técnica, pai! Ficou parar, deu uma angulação curta Atrapalhou... Calma, mano! Ah, errei, mano! Ô! Só fã botando aqui, velho! Que problema! Será? Que problema! Cara, você tem que representar, pai! Sou coach! Deu um pouco medo de perder pra galera! Deu um pouco medo de perder pra galera! Eu vim aqui mostrar queimando em casa! É, eu vim aqui! É, eu vim aqui! É, eu vim aqui! É, eu vim aqui, né? Tá melhor que o crossfit, agora! Não faltou crossfit, agora! É, eu vim aqui! É, eu vim aqui, a mão! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vim! 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 Eu tô ligado pelo menos! Eu não sou! Vim! 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 Vai, vim! Vim! Passou o Leste? Passou o Leste 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 A minha primeira palavra é que eu acho que pode falar se eles se marcar aí Com vocês Deu o Xpona Ganso o Leste Aplausos Ei, espera aí Mais um Mais um Mais um Ei, espera aí É o colete, pô, deixa o colete aqui, caralho, tá maluco? Não, peraí, não, peraí, não é possível que isso não seja corrigido agora, não peraí, vamos lá, vai quebrar a máquina, calma, tira a balu lá, com calma, vai de cabeça, mergulha Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, pô, eu vou embora Opa, boa noite, vai, comecei Boa noite Boa noite Boa noite Aê, morra Boa noite 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 Fui chupar o cara Boa noite Boa noite Boa noite Aí Agora foi moleque Agora foi, moleque Agora foi, agora foi moleque O que é isso? É o primeiro jogador da reta! O que é isso? 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 Alguém vai poder ir a chance de ganhar o ganho A gente vai ganhar o ganho A gente vai ganhar o ganho E se ganhar E se passar que você tem o ganho É o ganho É o ganho Se alguém bater O Leão Araújo vai ganhar o que é isso? Tá? E no circo Quem for melhor Vai ganhar o que é isso? Tá? E no circo Bora Tem que fazer A gente vai ganhar o que é isso É o ganho Calma O que é isso? 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 Vem, vem, vem Olha só, se você não representado perde o emprego, presta atenção aí, cara. Quem é que o partido vai ganhar? Vai, vai, vai. Boa, moleque. É isso aí. Mais uma, mais uma, mais uma que errou. Ele errou, ele errou. Mais uma, mais uma. Mais uma. Olha só, não é tão pequeno, entendeu? Não é tão difícil de acertar. Parece um testigo. Vai, vai, deixa ele, deixa ele. Mira, mira e vai. Errou, errou. E aí Putz. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma